Preste atenção nessa história que vou lhe contar Essa história que eu conto é pra fazer pensar No altar da igreja um belo dia Chegou o sacrista com a vassoura, a pá e o pano Pra limpar o chão E lá chegando encontrou o palhaço a brincar Equilibrando uma bola com seu calcanhar E entre risos o palhaço escorregou no chão E terminando a cambalhota viu o sacrista Mas que vergonha, o que é que é isso? Disse o sacrista Onde se viu fazer bagunça que lhe disse Então, mas o palhaço sorriu e disse a cantar Eu sou palhaço e brincando é que eu sei rezar Como você O que tenho pra oferecer Igual a você O melhor para oferecer Pra Deus Essa palavra então por fim calou o sacristão E ele lembrou Ele lembrou que o melhor se dá de coração E o palhaço alegremente assim se despediu Em uma pirueta louca e um pulo ele partiu Mas o que nem sacristão e nem palhaço viu É que a imagem do menino Jesus Sorriu Como você O que tenho pra oferecer O que tenho pra oferecer Igual a você O melhor para oferecer Pra Deus O melhor para oferecer O melhor para oferecer E aí